Olá pessoal, eu sou a Maria Isabela, Supervisora de Produtos Cord Zebul aqui na Alta Genetics. Hoje estou aqui na central para visitar os touros que vão estar disponíveis durante a Expo Genética 2024 e venho fazer um convite para vocês me acompanhar durante esse tour virtual. Vem comigo! E o primeiro touro do nosso tour virtual é ele, um grande destaque da nossa bateria, Drugo da NP. Um reprodutor que chamou a atenção desde quando a gente foi na Paranã na contratação, um reprodutor que alinha um biotipo muito forte, um racial que de fato chama a atenção. Um grande filho do rei da Bela, em matriz rei armador, então traz aí com certeza a consistência do seu pedigree, pautado e um intrarrebanho muito consistente. Ele que foi destaque principalmente para as características, sendo elite para peso, área de olho de lombo e também perímetro escrotal e foi superior para eficiência alimentar, produzindo o sêmen aos 12 meses. Reprodutor que alinha biotipo, pedigree, intrarrebanho, sem deixar de alinhar também, pessoal muito importante, as avaliações genéticas, sendo destaque nos três sumários da raça, PMGZ, ANCP e GenePulse, trazendo um equilíbrio das suas características, colocando muito peso nas três fases, sendo desmame, ano e sobreano, alinhado com as características que remete ao rendimento de carcaça, colocando muito peso e podendo ser utilizado na categoria de superprecoce, ou seja, o doutor que traz o peso ao nascimento negativo. Nasce pequeno e, posteriormente, tem uma explosão de crescimento. Isso aí, pessoal, esse é o Drugo da NP. Vamos visitar outro reprodutor? E o nosso próximo touro veio de um criatório que, de fato, faz história no mercado, mostrando toda a consistência. Foco E.A.O. foi um reprodutor que foi comercializado no leilão da Exposebu, devido a toda essa entrega, esse conjunto de características que esse reprodutor traz. Foco E.A.O. é um grande filho do rengalo, em matriz faraó FVC, e tão lindo aí, com certeza, a precocidade do seu pai, junto com todo o desempenho do seu avô. Foco E.A.O. traz destaque não só no seu pedigree, trazendo essa grande segurança, mas também muito forte no seu biotipo, alinhado com a sua avaliação genética nos três sumários da raça. Sendo destaque para quem busca fazer uma base maternal muito forte, destaque para habilidade materna, junto com precocidade e fertilidade. Então, as DEPs aí que remete a produzir fêmeas longevas, precoces, férteis, e junta isso também as DEPs de peso. E além da produção de fêmeas, é um touro que coloca aí muito peso também nas três fases, né? Desmame, ano e sobreano, alinhada com as características que remete ao rendimento de carcaça. Então, com certeza, reprodutor para ser utilizado em ciclo completo. Pessoal, esse é o Foco E.A.O. agora vamos visitar mais um grande reprodutor da nossa bateria. Vem comigo! Um dos touros mais procurados no ano de 2023, B4549 da E.A.O. Reprodutor que foi utilizado nos mais seletos criatórios de genética, devido a todo o seu conjunto, o que ele entrega para o mercado. Grande filho do campeão da Mundo Novo, em matriz REM USP, pautado em dois grandes nomes da raça Nelore, e com certeza trazendo uma grande segurança na utilização. Além de tudo, um reprodutor que chama muita atenção no seu biotipo, um reprodutor de muita carcaça, uma beleza racial que de fato impressiona. E além de tudo, ele alinha a sua avaliação genética nos três sumários da raça, tendo destaque, pessoal, principalmente para a DEP maternal, colocando aí mais de 9 kg nessa DEP. Não só nessa característica, mas um reprodutor que alinha muito forte as DEPs de precocidade, de idade ao primeiro parto, junto com fertilidade e também com a DEP de stayability. Uma excelente opção para quem busca fazer uma base maternal muito forte, com longevidade. E além de tudo, um reprodutor que também traz muito peso, alinhado aí às DEPs de desmame, ano e sobreano, junto com as DEPs que remete ao rendimento de carcaça. Então, com certeza, uma grande opção também para ser utilizado aí em ciclo completo. Então, aqui a gente viu o B4549 e vamos lá acompanhar mais um grande reprodutor da nossa bateria. O próximo touro é o irapuru da Fazenda Santa Catarina, mais um reprodutor contratado nessa última safra, grande filho do rei Hermoso e matriz Zap da Beabisa. Uma doadora 14 do recomeço, uma doadora que vem em grande destaque dentro do criatório. Ou seja, pautada aí também uma segurança muito grande em seu pedigree. Reprodutor que foi elite em todas as características avaliadas dentro do seu intrarrebanho e traz também uma consistência muito grande dentro do sumário. Sendo destaque para a habilidade materna, alinhada com as DEPs de stay, de precocidade, de probabilidade de parto precoce e também as DEPs de peso, sendo peso ao desmame, ano e sobre ano, alinhada com as DEPs de rendimento de carcaça. Esse é um grande reprodutor também aqui na central para a visita de vocês durante a expo genética. E agora, pessoal, para finalizar, a gente viu o irapuru, agora vamos lá ver o ouro 18. Vem comigo! Para finalizar nosso tour virtual, estamos aqui no piquete do ouro 18 da Catespera. Uma grande promessa, não somente da nossa bateria, mas do mercado. Reprodutor que já entrou na central com fila de espera. E a prova disso, com certeza, é a consistência da junção que esse reprodutor carrega. Grande filho do rei Hermoso. Rei Hermoso, para quem não conhece, é um dos principais pais da safra. Reprodutor que já colocou 68 filhos em centrais. E na linha de baixo, ele traz o rei do dog. Reprodutor muito forte também no quesito de fêmeas, de avô materno, de touros de central. Então, traz uma junção muito interessante. E além de tudo, um reprodutor que produziu o sêmen aos seus 10 meses de idade, foi destaque dentro do seu intrarrebanho, destaque para as características de rendimento de carcaça e também muito forte para a eficiência alimentar. Trazendo também um conjunto muito interessante dentro da sua avaliação genética, destaque nos três sumários da raça. Sendo o DECA1 no sumário do PMGZ, top meio da NCP e top 01 do Gene Plus, com mais de 50 de QG. E carregando aí, né pessoal, o mais importante, um equilíbrio nas suas DEPs. Trazendo muito forte as DEPs maternais, alinhadas com fertilidade, precocidade e também muito desempenho. Assim como citado no intrarrebanho, também destaque nas DEPs para a área de oio de lombo e acabamento. As DEPs que remete aí ao rendimento de carcaça. Então com certeza, uma grande promessa da nossa bateria e produtor que vai trazer grande sucesso para a pecuária. Finalizamos nosso tour virtual especial Expo Genética 2024. Esperamos vocês aqui na Central, porque a Expo Genética é muito mais alta. Expo Genética 2024.